Música Música Porro livre em aquarela multicor azul Suaves notas de lilás, laranja e mais azul Tudo enfim é calma e paz e asas a bater Remoldurando o céu do sul que vai anoitecer Remoldurando o céu do sul que vai Na moldura do céu azul que vai anoitecer Tudo enfim é calma e paz e asas a bater Suaves notas de lilás, laranja e mais azul Remoldurando o céu do sul Porro livre em aquarela multicor do sul Remoldurando o céu do sul que vai Música 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 Música